O PIX completou um ano. 104 milhões de brasileiros, o equivalente a 62% da população, já usaram esse meio digital. Nesse período, há muito o que comemorar, mas também é preciso atenção em alguns pontos. Entre os destaques positivos está a velocidade de adoção do PIX. Segundo o governo, foi o sistema de pagamentos digitais com o crescimento mais rápido do mundo. E esse avanço se deu principalmente na população de renda mais baixa, que usa o PIX para transferência de pequenos valores. Logo, o PIX incluiu milhões de brasileiros antes desconectados ao universo dos pagamentos digitais. Além da redução de custos, um outro ganho para todo mundo foi a praticidade. Fazer um PIX é simples e instantâneo. O PIX hoje já representa 72% das operações de transferência, deixando para trás o TED, o DOC e o boleto. O problema é que essa velocidade toda trouxe um efeito negativo, os roubos. Os sequestros relâmpagos e principalmente os golpes por SMS e WhatsApp explodiram desde o lançamento do PIX. As instituições financeiras e o Banco Central precisaram agir e implementar medidas como, por exemplo, limitar as transferências por PIX no horário noturno. Mas não é o suficiente. É necessário reforçar ainda mais a segurança e fazer campanhas para ensinar as pessoas a se proteger. Aqui vão algumas dicas básicas. Nunca clique num suposto link de banco que você receba por SMS, WhatsApp ou e-mail. E jamais forneça suas informações pessoais e senhas, nem por esses canais, nem para alguém que ligue para você se identificando como sendo funcionário do banco. Se você tiver alguma dúvida, ligue você mesmo para o banco ou use o aplicativo oficial dele. O PIX ainda vai evoluir muito. Nos próximos meses vão entrar em operação novos recursos como o saque, troco e transações internacionais. Se for bem gerenciado, o PIX é uma revolução muito bem-vinda. Cabe a nós cobrarmos a custo zero que as autoridades monetárias e os bancos façam o dever de casa e tornem o PIX um instrumento acessível e seguro a todos os brasileiros.